Vamos fazer a prática de hoje, então vamos mexer com o motor de passos, que é esse aqui, ele se conhece como motor de passos, essa referência 28BYJ48 e a gente vai utilizar o nosso driver UILN203, beleza? Então a gente vê que o motor de passos, ele trabalha 5VDC, que é ideal para o Arduino, esse motor aqui, ele tem 4 bobinas e internamente ele tem um redutor de 1 dividido 64, isso que quer dizer? Isso quer dizer que se a gente configura o Arduino com a sequência de 1 ou de 2 passos, o motor precisará de fazer, como a gente tem 4 bobinas, então seria 4 passos vezes 64, então no total para a gente dar um giro completo, a gente precisa enviar uma sequência de 256 passos. Simplesmente repetindo, por exemplo, esse aqui do passo completo, a gente tem que repetir esses passos, aqui a gente só tem 4, então a gente repita 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim vai, até cumprir os 64 passos para que o motor consiga dar um giro completo. No caso que a gente for fazer a sequência de meio passo, então a gente vai precisar de 8 vezes 64, igual a 512 passos para conseguir uma volta completa. Vamos então criar esse esquemática aqui, no nosso circuito real, onde a gente vai criar um programa no Arduino, usando o nosso driver UNL2003, que é esse aqui, e o motor de passos 28BYJ48, então a gente vai fazer o seguinte, nós teremos 4 pulsadores, 4 botões, e cada botão fará uma função diferente com o nosso motor. Então, se a gente pressionar o primeiro botão aqui, esse aqui, o motor vai girar no sentido horário, se a gente pressionar esse outro aqui, o motor vai trocar o giro, vai ir no sentido anti-horário. Se a gente pulsar esse botão de aqui, a gente vai mudar a forma dos passos, então a gente vai configurar um passo, a dois passos, ou a meio passo, para vocês verem a diferença, beleza? Então, a gente vai configurar as três tabelas de verdade, que a gente acabou de ver, e o último botão, a gente vai configurar a velocidade do motor. Esse circuito aqui, a gente vai montar no físico, no real, no TinkerCAD, a gente não tem como simular o motor de passos, mas, a gente vai fazer isso também no TinkerCAD, só que a gente não vai ver o motor, senão que a gente vai simular aqui os passos, simplesmente, como tem aqui, o LN, a gente vai colocar simplesmente 4 leds, para a gente ver no TinkerCAD a dinâmica ou a sequência dos passos. Mas, a gente não conseguirá ver, tipo, como vai rotar o motor, porque o TinkerCAD não tem aquela libreria do motor. Como já hemos avançado bastante no nosso curso, se você, por enquanto, ainda não possui a placa de desenvolvimento, Então, acho que já seria uma hora interessante de, talvez, começar a adquirir alguma dessas placas, e começar a adquirir alguns dos periféricos, para que você comece a ter maior sentimento na programação do Arduino. Vocês vão ver que vocês poderão utilizar o Arduino em um monte de projetos, que, inclusive, vocês podem até fazer nas suas próprias casas. Como aqui, estamos vendo agora o motor de passos, e como já expliquei, muitas vezes vamos estar limitados em alguns simuladores. Existe, claro, alguns simuladores mais avançados, que eu não abordei aqui no nosso curso, como, por exemplo, o Proteus. O Proteus é um software de pago, mas ele é muito poderoso para a simulação de circuitos. Então, fica aí a dica, para quem quiser pesquisar no futuro sobre um software para simular o Arduino, seria o Proteus. Vamos, então, primeiro entender como é que funciona o código de um motor de passos, para, posteriormente, fazer uma simulação no Tinkercad, e, claro, para ver como é que funciona na nossa placa real. A gente vai vir no GitHub, como sempre, vamos procurar pelo exemplo, no caso é motor, passos. A gente vai abrir, temos aqui o nosso código, é um código um pouco comprido, mas é muito simples de fazer. Então, a gente vai copiar esse código lá no Sketch do Arduino. Uma vez a gente copiou aqui e colou aqui no Sketch, vamos entender um pouco como é que ele funciona. Os nossos periféricos, no caso, como a gente tem quatro botões, então vou nomear eles como vai. O primeiro será P-horário, que está no pino 2, P-anti-horário, pino 3, P-passos, pino 4 e P-velocidade, P de pulsador, beleza? O botão, o push. Então, aqui, simplesmente nomeamos os quatro botões que a gente tem no nosso circuito. Também vamos nomear os pinos que irão conectados no driver UNL2003, que seria o IN1, que a gente vai ligar o IN1 no 8, o IN2 no 9, o IN3 no 10 e o IN4 no 11, beleza? A gente está vendo que esses IN estão aqui no UNL2003, seria simplesmente, esses aqui seriam os pinos onde eu vou ligar no meu Arduino. Vou criar aqui uma variável global, ela vai se chamar horário, e eu vou inicializar aqui a variável em 1, e vou criar essas outras variáveis aqui. Uma variável que se chama passo, eu vou inicializar ela em 4. Essa variável de passo, vai indicar o número de passos que está fazendo, nesse momento, o motor. A gente já vai entender daqui a pouco. E essa outra variável, esse passo, será um contador que irá contando os passos que estão se executando no motor. Vou criar aqui um vetor, esse aqui é um vetor de 5 posições inteiro. Nesse vetor de 5 posições, vou armazenar 5 valores. Esses 5 valores correspondem à velocidade do motor. Simplesmente será o tempo de delays, que eu vou colocar daqui a pouco. Dependendo do delay, entre maior seja o delay, mais lento vai girar o motor. E entre menor seja o delay, aqui em 5, mais rápido ele vai girar, beleza? E aqui no cvel, que será um contador, com esse contador eu vou percorrer cada uma das posições que tem aquele vetor. Daqui a pouco a gente vê como funciona. E por último, uma variável global, que vai se chamar como conf, inicializada em 1, que é a encarregada de configurar a sequência de passos no Arduino. Por exemplo, se eu quero uma sequência a um passo, a dois passos ou a meio passo. Vamos criar então 3 vetores que vão conter os valores das tabelas de verdade. Então temos aqui o primeiro vetor, que é um constant in, vou chamar como um passo, e ele tem 4 posições. Aqui nesse vetor eu vou guardar ou armazenar 4 valores. Eu vou armazenar então os 4 valores dessa tabela aqui. Então uma forma simples de armazenar aquele valor é escrever ele em forma de número binário, beleza? Para escrever um número binário no Arduino, a gente simplesmente começa com a letra B, e com isso então o Arduino sabe que a gente irá digitar um número binário. No caso, eu vou digitar o primeiro número binário, que seria aqui. Se a gente vê que está em ON, então o primeiro número seria 1, e os outros como estão em OFF, os outros 3 seriam 0. Separo com uma vírgula e vou para o segundo número. Simplesmente de um ENTER, como para ficar bonitinho aqui no código. Novamente começo com B, beleza? O primeiro número irá em 0, o segundo número em 1, e os outros 2 em 0. E assim eu coloquei a segunda número aqui do passo simples. E assim por diante, vai no passo 3 e no passo 4. Eu coloquei os 4 em números binários. Vocês não precisam colocá-los em números binários, vocês podem colocar, se quiserem, números decimais. Então, vocês simplesmente têm que fazer a conversão. Esse número aqui em decimal é um 8, esse aqui seria um 4, esse aqui seria um 2, e esse aqui seria 1. Se vocês não sabem números binários, vocês podem utilizar a calculadora do computador. Aqui está a calculadora do computador, vocês vão colocá-la aqui na função programador, beleza? Então, aqui vocês podem escolher se querem um número hexadecimal, decimal, octal ou binário. No caso, no binário, se a gente botar esse primeiro número aqui, o binário, seria 1, 0, 0, 0, beleza? Então, o número binário 1, 0, 0 em decimal é o 8, que é o que a gente está acostumado. Vocês podem botar 8 diretamente aqui, 8, aqui botam o 4, por exemplo, 4. Então, seria 8, 4, 2 e 1. É outra forma de botar, beleza? Faço a mesma coisa com os dois passos, simplesmente coloco aqui o vetor de dois passos, e faço o vetor de meio passo, que tem 8 posições, e simplesmente botar esse vetor aqui. Com isso, então, eu já tenho os passos que eu posso gerar com o meu motor de passos. Vamos utilizar aqui uma função, que ela se chamará pinos, beleza? A gente vai entender daqui a pouco como é que ela funciona, é bastante simples. E antes de estudar a função pinos, vamos começar com o começo, ou seja, o primeiro que a gente faz é o Boy Setup. A gente configura quem vai ser a entrada, quem vai ser a saída. Como a gente vê aqui no nosso circuito, nós vamos configurar primeiro as entradas. As entradas vão desde o pino 2, aqui do Arduino, até o pino 5. Todos esses serão entradas, porque aqui é onde estarão ligados os botões ou pulsadores. Lembrando que esses slides aqui, eu estou deixando lá no GitHub. Então, vocês podem baixar lá os slides. Aqui estarão todos os slides para que vocês consigam acompanhar o curso. E as saídas, vamos configurar então também as saídas. As saídas seriam essas aqui que vão para o nosso driver. Então, vão desde o IN1 até o IN4, beleza? Ou que é o mesmo, desde o 8 até o 11. Todos como saídas, pin, mode, output. Isso aí. Então, aqui a gente está utilizando os conceitos que nós vimos nas aulas passadas. Simplesmente, se vocês veem isso aqui, essa prática, a gente unicamente está utilizando entradas e saídas digitais. Só isso, gente. Então, vocês estão vendo que a gente vai aplicar tudo o que a gente já aprendeu até agora. Os conceitos, bases que a gente tem. Agora, vamos no voo de loop e vamos começar. Então, a gente vai perguntar primeiro por esse botão aqui, beleza? Então, vamos fazer um IF. E como ele é uma entrada digital, toda entrada a gente precisa ler as entradas. Então, seria digital hit, read, pregunte pelo botão P horário, pulsador horário, beleza? Se ele foi pressionado, então a gente vai esperar 100 milissegundos, que seria aqui o debons. Os 100 milissegundos para evitar o debons, que a gente já falou muito do debons. E a gente vai ativar aquela variável global como U. Então, aquela variável global que a gente criou aqui em cima, que se chama horário, ele já estava inicializado em 1. Ou seja, aquele por defeito vai começar girando no sentido horário. Mas, no caso que não estiver, ele vai começar a girar no sentido horário. Então, esse aqui será tipo uma flag, beleza? Então, a flag vai em 1. E a gente vai começar a contar os passos desde menos 1. Então, o contador, o C passo, ele vai inicializar em menos 1. A gente já vai ver porquê. Vamos supor que o outro pulsador, esse aqui, foi ativado. Se for ativado, então ele vai trocar essas variáveis aqui. Então, agora o horário será 0, indicando que agora ele vai no anti-horário. E o C passo, agora não começa em menos 1, sino que começa na variável passo. No caso, a gente tinha inicializado o passo aqui em 4. Então, o C passo vai inicializar em 4. Mas, vamos por partes, gente. Vamos supor que inicialmente ele entrou aqui no sentido horário. Então, se a gente primeiro digitou esse botão, beleza? Ele entrou aqui. Ele não vai entrar aqui porque a gente ainda não pulsou aquele botão. Então, ele vai pular isso aqui. Vai vir para aqui. Beleza? Vai perguntar se a troca de sequência de passos foi pulsada. Ou seja, o terceiro botão. Vamos supor que a gente ainda não trocou aquela sequência. Então, ele não vai entrar aqui porque a gente ainda não pulsou esse botão. E vai perguntar pelo último botão. Beleza? Se a gente digitou aqui o botão da velocidade. Vamos supor que também não foi digitado. Então, vocês estão vendo que esses 4 ifs aqui no começo correspondem aos 4 botões. Ou seja, porque só digitou aqui aquele botão. Então, vai começar com a lógica dos contadores. Então, vai perguntar se a variável global é 1. É porque o usuário quer que ele vai girar em sentido horário. Então, eu vou começar a contar os passos. Beleza? Então, o primeiro passo. A gente começa com C passos mais, mais. Ou seja, vamos fazer a primeira contagem. Lembremos que ele está inicializado em menos 1. Se a gente faz a primeira contagem, então, ele aqui vai para 0. E vai perguntar. Bom, 0 se passos é maior a passo. Nesse caso, passo é igual a 4. Então, vamos perguntar 0 é igual a 4? Não, ainda não. Então, ele não vai fazer o que está aqui. E pronto. Então, ele vai entrar aqui nesse switch case. Switch case é uma espécie de if na linguagem de programação. Onde a gente vai começar com um switch. E aqui vai ter um condicional. Esse condicional config, ele vai... Nesse programa aqui, ele só pode apresentar 3 números. 1, 2 ou 3. Que correspondem aos 3 casos. Inicialmente, o conf, a gente tinha inicializado o conf em 1. Então, como o conf é 1, então, ele vai executar, ele vai ler aqui, vai ver, ah, o conf é 1. Então, ele vai executar o caso 1, que é esse aqui. Simplesmente, vai chamar aquela função pinus. E dentro da função pinus, eu simplesmente estou chamando aquele vector que a gente criou com números binários, que se chama 1 passo, porque eu quero fazer a sequência de 1 passo. E vai entregar os valores da tabela, desde o pino IN1, que a gente sabe que o pino IN1 é 8, até o pino IN4, que seria o pino 11. Como é que funciona essa função pinus? É muito simples e é parecido com o que a gente viu na prática de displays de 7 segmentos. Se a gente vem para essa função pinus, a gente vê que é essa função pequeninina. Simplesmente, eu chamo pinus, não sei, eu só botei esse nome. Aqui, então, a gente simplesmente vai colocar os bits que a gente quer extrair nesses pinus. E a gente coloca aqui os pinus onde você vai extrair os bits. Ou seja, o pino inicial, ele se chama IN, e o pino final. Por exemplo, aqui nessa prática, o pino inicial é 8, e o pino final é 11. Ou seja, que ele vai utilizar 4 pinus, e nesses 4 pinus, ele vai extrair esses bits. Beleza? Então, simplesmente, ele vai, dentro de um FOR, ele vai começar desde o pino inicial, ou seja, desde o 8, até o pino final, que é o 11, e vai extrair os bits. Então, simplesmente, coloca digitalWrite, para escrever na saída digital. Coloca o contador, vai começar inicialmente em IN, vai começar aqui no exemplo, em 8. E vai ler com a função bitRead, que a gente já viu como é que funciona. Simplesmente, pega aquela entrada, que é bits, e vai extrair o bit daquela entrada. Então, ele começa sempre desde o i, menos o in. Por quê? A gente sabe que o i, ele vai começar em in. Supondo, o in, nesse caso, é 8. Então, o i vai começar em 8. Se o i é 8, então, seria 8 menos in, que é 8, ou seja, 8 menos 8, vai dar 0. Então, a gente está vendo que no primeiro FOR, ele vai extrair o bit 0. No segundo FOR, ele vai extrair o bit 1. No terceiro, o bit 4. No último, no bit 3. E no último, o bit 4. Como a gente está vendo aqui embaixo, nós estamos botando o vetor 1 passo. E a gente, simplesmente, está botando aqui o contador de passos. Lembramos que o contador de passos, nesse momento, é 0. O que quer dizer isso? Então, ele vai pegar o vetor 1 passo e vai pegar a posição 0, que é nesse caso aqui. Então, ele vem para aqui, pega o vetor 1 passo, que é esse vetor são aqui, que ali tem 4 posições. Lembremos que aqui em z, a primeira posição, que é essa aqui, é 0. A primeira posição começa sempre em 0. E a última posição seria 3. Então, como o passo é 0, ele está falando, pegue o primeiro número, ou o número que está na posição 0. Que é esse número que a gente escreveu como binário. Vocês podem escrever como digital, como quiserem, tanto faz. Que aqui, essa função bit read, vai interpretar aquele número, seja no formato orquestra, como um binário. Beleza? Então, vamos ver. O bit read, como está recebendo esse número aqui. Então, na primeira instância desse for, ele vai retornar um 0 no pino i. No pino i, ou seja, no i, ou seja, vai retornar um 0, um 8. Depois, vai retornar um 0 no 9. Então, retornou 0 no 9. Depois, vai retornar esse outro 0 no 10. E por último, vai retornar o 1 no 11. Então, vocês estão vendo que simplesmente essa função está jogando fora esses bits aqui por esses três pinos. Isso é tudo que faz aquela função. Beleza? Então, aqui faz o primeiro passo. Manda o primeiro passo. Beleza? Coloca a variável global passo em 4. Porque se a gente está fazendo a sequência 1 passo, simplesmente para reforçar. Isso aqui é porque depois a gente vai fazer a troca para meio passo. Que a gente, para fazer meio passo, necessita realmente 4 passos. Para a gente fazer um passo simples, a gente só precisa de 4 passos. Se a gente precisa fazer 2 passos, a gente também só precisa 4. Mas se a gente for fazer meio passo, a gente precisa de 8. Então, é por isso que a gente aqui reforça. Que só precisamos 4 passos. E aí, ele vem para o break. O break é simplesmente romper. Então, quando ele rompe aqui no switch case, ele simplesmente pula aqui no final. E antes de encerrar o nosso código, ele vai fazer um delay. Simplesmente vai esperar o que está aqui no vetor velocidade no contador Cvel. Lembramos que o vetor velocidade contém as velocidades do motor. E Cvel, no caso, ele como inicializou em 0. Então, ele vai começar com a velocidade mais alta. Ou seja, ele vai ter simplesmente um delay de 5 milissegundos. Então, vai ser bastante rápido. Beleza 5 milissegundos e ele vai repetir. Vamos supor que ainda a gente não mexeu em nada. A gente ainda não digitou nada. Então, ele vai continuar fazendo isso infinitamente. Então, ele vai voltar e entrar para aqui. Vai aumentar os passos que estavam em 0. Vai ir para 1. Então, como ele vai ir repetindo isso. Então, primeiro botou o que está na posição 0. Depois, repetiu. Vai botar o que está na posição 1. Repetiu. Posição 2. Repetiu. Posição 3. E quando acabou aqui, ele repete. Posição 0. 1. 2. 3. Vamos supor que ele estava já na posição... Na última posição 3. Quando ele entra aqui nas lógicas dos contadores. Lembramos que ele está no sentido horário. Ele chegou aqui em 3. Então, pronto. 3. Agora vai para 4. Aqui aumentou para 4. Vai perguntar se passos. Nesse momento é 4. Vai perguntar se é maior ou igual a passo. Lembramos que passo. A gente já tinha reforçado ele. Está em 4. Inclusive, ele estava aqui em 4. Porque a gente já tinha colocado em 4. Então, aí... Isso aí é verdadeiro. É 4. É verdade. Então, aí reinicia os passos para 0. Então, é o que eu estava falando. Sempre ele vai começar em 0, 1, 2 e 3. E aqui reinicia. 0, 1, 2. Vai ficar assim constantemente. Se eu apertar, por exemplo, o botão anti-horário. Aí, simplesmente, ele vai trocar os valores daquelas variáveis globais. Anti-horário, então, ele vai entrar aqui. E, simplesmente, aquele horário vai colocar aqui em 0. E os passos vão começar desde 4. Já não começar desde menos 1. Sino desde 4. Lembremos que para a gente ir no anti-horário. A gente precisa cumprir aquela sequência de abaixo para cima. Ou seja, a gente já não vai começar desde o passo 1. Sino desde o 4. Então, a gente vai fazer 4, 3, 2, 1. Para fazer com que o motor gire para o sentido contrário. Beleza? Então, é por isso que a gente vai começar com o nosso contador desde o passo 4. Então, ele vai entrar e vai fazer aqui. Então, vai perguntar o horário 1. Não, agora não. Agora é anti-horário. Então, vai vir para cá. Então, aqui, em lugar de a gente incrementar. A gente está vendo que a gente vai começar a decrementar. Porque vai ser 4, 3, 2 e 1. E aqui faz a mesma lógica. Sempre vai perguntar se for menor que 0. Então, reinicie o passo. Coloque passo menos 1. Ou seja, passo é 4, menos 1 é 3. Ou seja, reinicie na posição 3. Posição 3, posição 2, 1 e 0. 3, 2, 1 e 0. Lembremos que essas posições estão aqui. Na posição 3, 2, 1 e 0. E assim sucessivamente. Beleza, gente. Então, isso é tudo o que ele faz. Vamos, então, entender o que acontece se ele troca a sequência de passos. Então, pulsa o botão 3. O botão 3, ele está aqui na pergunta pelos botões. Aqui na troca de sequências. Então, se o botão 3 for digitado. Ele espera aqui um tempo para evitar o debon. Para fazer o debon. Então, como a gente já fez. O while aqui é simplesmente para esperar que o usuário solte o botão. Lembremos que quando o usuário digita e deixa ele pressionado. A gente simplesmente vai ficar aqui esperando. Bom, eu estou esperando que você solte esse botão. Aí, quando ele solta, beleza. Aí, ele continua. Quando ele solta, a gente simplesmente o que vai fazer? Só trocar a configuração. Então, a gente só troca aquela variável conf. E a gente, claro, tem que validar ela. Certo? A conf só pode ter 3 valores. Lembremos que o conf é a variável que está aqui no switch case. E ele só tem 3 casos. Então, se ele aumentou para 1. Se ele incrementou. Ele estava em 1. Então, incrementou para 2. Quer dizer que agora a gente vai fazer a sequência dos passos. E se a gente pressionar de novo, ele vai incrementar o conf. Vai para 3. Então, aí irá fazer a sequência a meio passo. E se a gente digitar outra vez, então a gente teria que reiniciar. Então, de 3, deve voltar para 1. E essas são as validações que a gente está colocando aqui. Simplesmente, se é maior do que 3, retorna o conf para 1. E aqui eu faço as outras validações. Que se ele está em sentido horário. Então, aqui o contador sempre tem que empezar em menos 1. E se está em anti-horário, em outro sentido, sempre o contador deve começar em passo. São só validações. E aqui simplesmente estou zerando o motor. Para que no momento em que faça a troca, ele inicie todos de 0. Por último, temos o último botão. Que é a troca de velocidade. Se aquele botão foi pressionado. Então, ele vai esperar aqui por ele de 11. Vai esperar com o while até que você solte aquele botão. Se você não solta, ele vai ficar ali esperando que você solte aquele botão. Você soltou, beleza? Outro de bounce aqui. E simplesmente vamos incrementar o contador de velocidade. O contador de velocidade é aquela variável. Essa aqui. Que vai percorrendo aqui o veitor velocidade. Beleza? Então, a gente vê que só tem 5 posições. Vai desde o 0 até o 4. Então, essa velocidade só pode aumentar até 4. Então, a gente faz a validação. Se é maior do que 4, então comece de novo aquele contador de 0. E isso é tudo que ele faz, gente. Vamos ver então. Vamos montar ele aqui no Tinkercad. Rapidamente ver como também funciona o novo circuito. Aqui, simplesmente coloquei o generer dos leds. E eu vou botar esses leds aqui. Aqui então, o anode vai no resistor. E o outro, o cathode, vai naquele cabo que eu acabei de colocar para GND. E o mesmo para as outras leds. Pronto, gente. Eu vim de montar aqui o circuito que a gente vai fazer no Tinkercad. Como eu já falei, aqui o Tinkercad não tem um motor de passos. Então, a gente vai simular os passos com esses 4 leds. Beleza? Simplesmente para vocês poderem fazer a prática na sua casa. Mas também vamos ver ele funcionar no circuito real. Então, aqui ele está tendo uma sequência a um passo. Só que a gente não consegue ver. A gente vê os 4 leds acessos por causa da velocidade. Vamos trocar a velocidade. Vamos tentar colocar a velocidade mais lenta. Vamos digitar 4 vezes a velocidade. O botão de velocidade é o 4, né? Então, vamos 1, 2. Aí a gente vê que está mais lenta. 3, 4. Aqui está em 500 milissegundos. E ele está fazendo aqui a sequência a um passo. Então, a gente vê que a um passo, ele só vai acender um único led. Beleza? Se a gente trocar, por exemplo, ele está aqui no sentido horário. Ele está indo de esquerda para a direita. No sentido anti-horário, ele terá que acender no sentido contrário. Então, anti-horário, ele vai acender agora de direita para a esquerda. Então, a um passo. Vamos, o terceiro, ele tem que trocar os passos. Agora deve ir a dois passos. Aqui a gente vê como ele acende a dois passos. Sempre tem dois leds acessos. Sempre seguindo aquela sequência das tabelas. Se a gente não segue essa sequência no ordem certo, o motor não vai girar. E por último, vamos fazer a sequência a meio passo. Que é simplesmente, se a gente pressionar de novo, em 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, funciona perfeitamente. Vamos no circuito real. Vamos no circuito real. Temos ligado o nosso Arduino aqui, os quatro pulsadores. A gente vai ver que aqui estão acessos os leds. E nós estamos vendo então como o motor de passos está girando. Vou aproximar um pouco aqui. Vou desligar aqui o flash da câmera. Para ver se consiga apreciar melhor. Vemos então como funciona. Está a uma sequência de um passo. Vemos aqui como o motor vai girando na sequência de um passo. Como está muito rápido, a gente percebe como se todos os leds estivessem acessos. Esse botão aqui então troca o giro. Aqui está no sentido anti-horário. E o de aqui é sentido horário. Vemos então como o motor vai trocando de giro. Com esses dois botões aqui. Beleza? Esse botão aqui então será velocidade. Vamos colocar uma velocidade menor. Vemos que agora a gente consegue apreciar um pouco melhor. Vamos cambiar aqui então a velocidade. Com que ele gira. Vamos colocar ela mais lenta, mais devagar. E dá para perseverar então a sequência a um passo. Vamos trocar a sequência com o interruptor aqui. Aqui está a sequência a dois passos. Sempre dois leds girando. E aqui seria então a sequência, mais uma vez, seria a sequência a meio passo. Na sequência a meio passo, o motor é muito mais preciso. Só que ele aqui está bem devagar. Então a gente pode aumentar a velocidade. Aqui está bem mais lento ainda. Aí a gente dá para perceber a sequência a meio passo. Aqui dois, um, dois, um, dois, um. E a alta velocidade então vemos como funciona o circuito com o Arduino. Bom gente, uma vez aprendimos a utilizar o motor de passos utilizando as noções de saídas digitais. É hora então de começar a ver outro tipo de periféricos que serão muito utilizados em diversos projetos. E aí E aí